Põe o Bruno Peruca no Cidade. No canto direito do vídeo, os pés de um ladrão. Ele invade a loja pelo telhado. E é de madrugada. Para o bandido, horário perfeito para o crime acontecer. Já que não tem ninguém no comércio, muito menos na rua, né? Dentro da loja, a escuridão toma conta. Veja que ele tá limpinho, gente. Todo arrumado. Nesse vídeo, ele aparece caminhando. E de repente... O ladrão atrapalhado cai dentro da piscina de óleo da loja. Vira comigo no replay. Repara que o óleo, gente, esbarrava tudo. Muito assustado, sem entender o que aconteceu, ele se levanta. Todo sujo de óleo de carro. Mas nem mesmo o tombo, gente. Fez o ladrão aí, ó, desistir. Ele vai em frente. Entra no escritório. Começa a reverar tudo. Pega um monte de folhas e sulfite e tenta se limpar. Mas não adianta, né? Inconformado, o ladrão joga tudo no chão. Sobe na cadeira. E quebra a central de alarme. Dá pra acreditar, gente? E depois de seis minutos, resolve ir embora com 200 reais que estava no caixa. Essa câmera aí, ó, registrou a saída dele. E também o rosto do ladrão que tá todo sujo. Veja, até parece tratamento de beleza, né? Foi depois dessa imagem ser divulgada que o ladrão passou a ser chamado de... Isso mesmo. Tia o Macalé. Só que do crime, né? O Fábio, gente, ele é o dono aqui da loja. E ele tava contando aqui pra gente o seguinte. O ladrão entrou naquele canto. É, naquela fresta lá. Aquele vão? Eu não sei como. Mas ele é pequeno. Ali é pequeno, mas o cara é um gato. Ele é artista. Até descer só depois. Depois você verrou. Mas, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Esse vão aqui por onde o ladrão lá do óleo, o Macalé do crime, conseguiu entrar, gente? Tem mais ou menos 15 centímetros. Ele conseguiu passar a cabeça e o corpo ali, Fábio. É impressionante, né? Eu não consigo, eu sou meio gordinho. Eu fico enroscado ali. Tem quem tire dali, não. Ou seja, ele é um cara mago. É, magrinho. Magrinho. Tá. Ó, pra ficar mais impressionante a história, olha só a altura dessa parede, mais ou menos 6 metros. Ele conseguiu passar aquele vão, ele desceu aqui, ó, bem ao lado dessa escada, pisou nesta câmera aqui, foi a câmera que registrou, né? O momento da entrada dele. Da entrada, da saída. Mostra bem o rosto. Mostra. Tá limpinho, tá bonitinho. A hora que desce, né? A hora que desce, mas a hora que corre pra lá muda a história. Entrou aqui, tem que pôr óleo no carro, né? Tem que pôr óleo. Lubrificou. Lubrificou. Pra correr, pra ficar mais ágil. Pra ficar bom. Agora, pra voltar foi mais fácil que pra entrar, porque ele tava tudo sujo de óleo, passou ali que foi igual um sabão. Pra sair foi, mas pra subir isso aí, né? Tem que ser gato, não? Bicho. Treinado. Tem que ter um detalhe, viu? Ele não caiu aqui não, ó. Ele caiu na outra. Ele desce e faz esse caminho aqui. Tá tudo escuro a loja. Tá. Tá um breu. Curidão. Ele não tem como enxergar. Tá bom. Aí ele vem. Vem nesse canto aqui, ó. Tá? E olha pra um lado, olha pro outro. Tá tudo escuro. Tropeça aí. Cai. Aqui dentro da piscina de óleo. Vou colocar os baldes aqui, ó. Tá vendo? Ó, vamos deixar ali. Vamos deixar ali o balde, né? Com esse óleo todo. Aí depois a gente joga, porque tem que jogar no lugar certinho. Tem tudo uma norma, né? Tem, tem um... Só que deu certo. Descarte correto. Tem todas as coisas pra fazer, mas... Acabou dando certo pra você. Deu certo porque ele se deu mal, né? Eu não sei se foi pior os baldes aí ou não. Porque se ele cai aí de ver nada, ele ia rachar a cabeça aí embaixo. Tava ferrado do jeito. Tava do jeito. Agora, uma coisa pra mim. Quando você viu a imagem... Então, eu demorei um pouco pra ver, né? Porque eu, quando eu cheguei, eu fiquei olhando mais as imagens do escritório. Porque ele tava procurando o que ele tinha levado, o que ele tinha tirado de lá, né? Se ele ainda tava... Porque se chegar aqui meio... Será que ele tá aqui ainda? Assustado, hein? Não tá, né? Então, aí eu fiquei preocupado em ver aquelas imagens. Essa imagem eu fui ver só na quarta-feira mesmo. Quando você viu? Aí foi engraçado demais, né? Que risada. Não conseguiu acreditar. Nossa, foi uma piada. É um ladrão azarado. Como que é o nome do rapaz? É um macalé do crime. É um macalé do crime. Ih, nojinho! Tchau! Aqui um detalhe, né? Ele, além de fazer essa bagunça toda na sua loja, levou um dinheirinho também. Levou. Levou. Bagunçou o seu escritório. É, dá um trabalho, né? A gente que depois fica só pra organizar, foi uns dois dias aí. É mais a bagunça, né? A bagunça, papel, documento. Agora a gente brinca tudo, mas tem documento, tem nota fiscal, tem boleto, tem umas coisas de uma empresa normal. É, o que menos importa. É. Mais então, um pouco. É, ficou pela troca de óleo aí, né? Agora você tá até querendo fazer propaganda com o rapaz. Rapaz do óleo. É, então... Vou fazer, garoto, propaganda. Meu filho brincou, né? O meu filho Vinícius, ele falou. Pô, pai, vamos fazer uma propaganda, coloca ele na televisão, vai dar bastante bop aí. Eu sou ladrão do óleo, óleo de qualidade. Na verdade, venha trocar o óleo aqui, não dê com a cara no óleo. O tio Macalhã do crime, agora é procurado pela polícia. Só que tem um problema, não há pistas do ladrão mais liso da cidade. Ninguém sabe o nome dele, idade e muito menos o endereço do cara. O Fábio, gente, o dono da loja, até deixou um recado aí, ó, pro ladrão do óleo. Ele foi embora com o óleo vencido. Vencido. Olha, ele levou o óleo queimado, ele precisa voltar aí pra pôr um óleo novo nele. Os caras são demais. Se precisar trocar o óleo, pode vir. Venha no lugar certo aqui. Vem pra cá. Vem pra cá trocar o óleo. Faz um pressão bom pra ele. É. Às vezes nem cobra, só ele fazer uma faxina em papo. Já faz parte, né? Tá tudo certo. Tá certo. Tchau. 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 Tchau.